O update 24H2 está sendo muito esperado pelos usuários do Windows 11 e este vai chegar provavelmente entre os meses de setembro e outubro, agora do ano de 2024 e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas coisas legais que vão chegar para ele é meio que um compilado das coisas interessantes que vão chegar com esse update e também vou colocar algumas coisinhas que a Microsoft, pelo amor de Deus, poderia colocar também já que os usuários estão pedindo muito e quem sabe elas possam chegar, eu duvido, mas quem sabe elas não vão chegar também e eu vou mostrar isso para vocês logo depois da vinheta, então não, vai embora que o vídeo já vai começar Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tec meu nome é Sérgio e você é muitíssimo bem-vindo aqui no meu canal, se você for novo aqui aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tec não se esqueça de dar um like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês e se você já for um inscrito aqui no canal, você quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal eu considero tornar esse membro aqui no Sérgio Tec, pois eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela junto com esse montão de gente bonita aqui que são os membros aqui do canal para mostrar para todo mundo o carinho e a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tec tá bom pessoal? Então vamos lá gente a Microsoft está trabalhando com algumas coisas interessantes que ela vai colocar no update 24H2 e quando a gente olha aqui nos... até olhando os vídeos que eu vi que eu venho postando aqui nos últimos meses com as novidades nós podemos ver que ele vai ter uma coisa interessante que vai chegar especialmente para a ferramenta de captura do Windows que é o código QR, ele vai ter leitor nativo de código QR, então você vai poder ler qualquer código QR que alguma pessoa te mande ou que você veja na internet com o próprio computador, com o próprio Windows usando o seu mouse então você vai poder saber o que está escrito ali e que página ou link que tem ali dentro sem você ter que precisar pegar um telefone celular e apontar câmera para aquele código QR na tela do seu computador para você saber que link é aquele ou que informação está naquele código ali e isso é uma coisa bem legal. Nessa mesma pegada a Microsoft vai permitir que você compartilhe arquivos também dentro do seu PC com outros computadores que estão na mesma rede que você, também através de um código QR então você vai poder gerar o código QR e uma pessoa que está na sua casa, por exemplo, está usando o telefone celular se você quiser, por exemplo, compartilhar uma foto com ela, você gera o código QR de compartilhamento daquela imagem então já a pessoa aponta o telefone para a tela do seu PC e ela já vê na tela do celular dela ou do laptop então são coisas úteis que a Microsoft está colocando, inclusive eu já fiz um vídeo inteiro até mostrando como é que vai ser essa funcionalidade aqui no canal outra coisa legal também, que eu também já fiz vídeo aqui no canal é que você vai poder usar o seu telefone celular ou seu smartphone como uma webcam no seu computador eu trouxe, se você não tem uma webcam ou se você tem uma webcam que é daquelas bem velhinhas já que tem imagem bem ruizinha, bem mequetrefe mesmo você vai poder usar a câmera do seu telefone celular que com certeza ela é melhor praticamente do que qualquer webcam que nós temos no mercado hoje e você vai poder usá-la como uma câmera mesmo para você poder usar no seu PC então se você quiser fazer alguma chamada de vídeo, quiser gravar um vídeo para o YouTube, fazer alguma coisa assim você vai poder usar os recursos da câmera do seu telefone celular sem fio para você poder gravar os seus vídeos, isso é uma coisa bem legal e não só para você gravar, para você fazer streaming também, fazer alguma chamada de vídeo ali no Skype, no Microsoft Teams ou até mesmo pelo WhatsApp vai dar para você fazer isso perfeitamente pelo Windows ele vai ter também um filtro de áudio que vai usar inteligência artificial deixa eu arrumar a minha postura aqui que eu estou escorregando aqui da cadeira que ele vai usar inteligência artificial para ele filtrar o áudio também então se você estiver em uma vídeo chamada ou se você estiver apenas gravando ali um áudio sei lá, se você estiver cantando ali no microfone, sei lá você vai ter essa funcionalidade no seu computador que se algum cachorro estiver latindo na rua, tiver um grilo tiver alguém gritando na sua casa, passando o carro na rua, coisa assim ele não vai gravar esse áudio externo ele vai focar na tua voz e vai filtrar esse áudio usando inteligência artificial isso é um dos recursos mais legais que vai chegar, diga-se de passagem eu já uso um semelhante aqui que é da NVIDIA porque vocês podem perceber que o áudio está sempre limpinho aqui no meu microfone além da filtragem que o próprio microfone já tem mas é uma coisa bem legal que nós podemos ter chegando agora no Windows e isso é confirmado, vai estar lá outra coisa que essa daí eu achei meio estranha mas tem gente que gosta, né? que são mais widgets na sua tela de login do seu Windows ou a tela de lock, né? que é aquela... que é quando você vai entrar ali no Windows que ele pede uma senha pra você quando o seu PC tem senha ou quando você vai trocar de usuário vai ter algumas... você vai ter agora a opção de colocar alguns widgets lá então você vai poder pôr além da previsão do tempo você vai poder pôr lá placar que é de esportes você vai poder colocar lá bolsa de valores uso de CPU, uso de memória RAM, essas coisas todos esses widgets que nós temos aqui na barra de widgets vai ser... vai ser possível colocá-los na sua tela de login do Windows na sua tela de lock, né? então é uma coisa interessante eu não uso muito isso, mas eu acredito que vai ser útil pra muitas pessoas é uma coisa bem legal outra coisa que eu vi, esse aqui eu vi eu até fiquei sabendo hoje é que o botão Wi-Fi do seu computador ele vai ter um botãozinho chamado Refresh que é aquele botão que ele vai, né? no caso... é como se você apertasse o F5 no seu navegador ele vai recarregar pra você a página e também o Wi-Fi às vezes você percebe que aquele símbolozinho que fica ali que é a potência do sinal ele não é muito... muito preciso às vezes você tá do lado ali do seu roteador e ele tá com o sinal baixinho, baixinho e às vezes você tá lá na casa do chapéu onde o Judas perdeu a cueca já e você vê que lá ele tá com o sinal máximo e você tá com a internet lenta e não entende porquê então esse botãozinho Refresh que é o recarregar ele vai mostrar ele vai fazer um cálculo de todo o sinal Wi-Fi e vai mostrar pra você em tempo real o real sinal que tá ali e também caso tenha algum problema cai o Wi-Fi e você precise ir lá conectar de novo ele vai fazer essa coisa pra você também são coisas bem bobinhas aparentemente mas que vão ser muito úteis porque não são recursos lá mirabolantes são recursos que a gente realmente usaria no nosso dia a dia eu até me emociono com isso eu vou tomar água peraí mas agora eu vou dar o meu pitaco aqui de coisas que eu acredito que não são só minhas coisas não é só o meu pitaco é o pitaco de muita gente que usa o Windows que são coisas que ela poderia adicionar no update 24h2 eu vou colocar só três coisas aqui porque tem uma lista enorme mas eu vou pegar só três que elas são mais pontuais são coisas que eu acredito que as pessoas iriam querer mais uma delas é a opção de mover a barra de tarefas do Windows então você poder colocar você poder colocar a barra de tarefas na parte superior da tela ou nas laterais como a gente podia fazer antes tem um pé de cachorro aqui na boca seria interessante porque todas as outras versões do Windows a gente pode fazer isso pode pôr na lateral, em cima, embaixo tem essas opções por que a Microsoft não faz isso com o Windows 11? é um dos primeiros recursos que as pessoas começaram a pedir desde o lançamento do Windows 11 lá em outubro de 2021 então são quase três anos já agora em outubro vai fazer três anos e a Microsoft ela simplesmente ignorou o pedido dessas pessoas a gente pode fazer isso usando aplicativo de terceiros como o próprio Stardock que é o Start 11 dá pra você fazer isso mas seria legal ter isso nativamente no Windows por que não? sendo que é um recurso que sempre existiu imagina só a pessoa que vem desde lá do Windows 98 usando a barra aqui na lateral e agora chega o 11 e fala não, você vai usar aqui embaixo o problema é seu, se vira essa pessoa com certeza ficaria chateada e ficou com certeza quem sabe a Microsoft não resolva fazer isso eu não acredito muito mas a esperança é a última que morre não é verdade outra coisa que ela também poderia fazer também relacionado com a barra de tarefas seria a possibilidade de deixar o usuário alterar a espessura dela o tamanho dela às vezes a pessoa tem uma tela 720p e a espessura da barra fica isso aqui fica um tolete na tela do cara então seria legal deixar o cara mais fininha até por causa da resolução da tela dele para ele poder ter mais espaço sobrando na tela então é uma coisa que eu gostaria muito também de ver que a Microsoft fizesse e com isso também a possibilidade de você diminuir o tamanho dos ícones que ficam na barra de tarefas porque hoje nós temos um tamanho padrão tem como trocar o tamanho dele se você for mexer lá no registro do Windows pelo menos dava até algumas versões atrás faz tempo que eu não tento mas eu queria ver essa função nativa no Windows assim como tem no Windows 10 no Windows Vista Windows 8 Windows XP todos eles tem por que não deixar esse recurso também disponível para o usuário no Windows 11 que é o melhor que tecnicamente ele é o melhor Windows de todos mas que ele veio faltando recursos que os seus irmãozinhos mais novos tem que os seus irmãozinhos mais velhos tem então é uma coisa bem desagradável e outra coisa que essa aqui é o meu calcanhar de Aquiles que é o menu iniciar que a gente tem hoje em dia por exemplo vou até pegar aqui na minha tela aqui para vocês verem quando a gente abre o menu iniciar nossa ficou muito grande isso aqui deixa eu dar uma diminuidinha aqui para vocês verem certinho quando a gente abre aqui o menu iniciar você fica com essa parte aqui bloqueada no seu menu você não pode usar isso aqui para nada então se eu quiser continuar usando essa área que é literalmente metade se você pegar aqui e você olhar aqui você vê que é metade do menu você vai perceber que eu não consigo que eu não consigo pôr nada aqui se eu quiser continuar pondo atalhos aqui não vai dar ele vai abrir aqui o menuzinho aqui do lado que ele alterna mas essa parte de cima não é usada e quando você não quer receber recomendações da Microsoft ou as propagandas que ela está pensando seriamente em colocar aqui ela está pensando em colocar propaganda aqui eu já fiz até um vídeo falando sobre isso dá uma olhadinha depois aí é porque não deixar o usuário desativar isso aqui e simplesmente usar o menu iniciar em sua totalidade como é em todos os outros sistemas operacionais do mercado diga-se de passagem incluindo o Windows todos os outros Windows todos os menus iniciar a gente usa inteiro não é metade dele a outra metade para você receber propagandas ou recomendações ou histórico de arquivo que você já abriu coisas assim às vezes a pessoa não quer ela quer simplesmente usar o menu iniciar dela na sua totalidade nada mais justo até porque a pessoa pagou pela cópia do Windows dela então é uma coisa assim estranha aí você fala não mas eu não comprei o Windows eu comprei o laptop que já veio com ele exatamente incluso no preço do seu computador uns 300 ou 400 reais a mais que você pagou no seu laptop foi para pagar justamente a licença do Windows então você sim pagou por ele então nada mais justo do que deixar você poder usar o menu na sua totalidade essas são algumas coisas que eu gostaria que a Microsoft fizesse aqui no Windows para melhorar bastante a relação que o usuário tem com o software dela com a interface do software dela seria bem legal ver essas coisas eu acredito que ela vai fazer pouco a chance é bem pequena mas se todo mundo ficar no pé dela pedindo para ela quem sabe ela não escuta a gente dizem que quem fala bastante consegue fazer os outros mesmo que não queiram às vezes os escutarem eu inventei esse ditado agora mas vai que funciona não é verdade? tá bom gente mas eu quero saber agora a sua opinião que recursos você gostaria que a Microsoft adicionasse no update 24H2 escreve depois embaixo aqui nos comentários eu bati no meu microfone porque eu fiquei curioso para saber que recursos que as outras pessoas gostariam de ver também disponíveis aqui no Windows e desses recursos que eu citei que já são que já foram comprovados que vão chegar até para o update 24H2 qual deles que você achou mais interessante? escreve depois embaixo aqui nos comentários que eu gosto bastante de ler os comentários de todos vocês aqui no canal e eu acho muito legal essa interação que a gente tem aqui tá bom pessoal? eu espero que esse vídeo tenha sido muitíssimo útil para você de alguma maneira se você for novo aqui no canal aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tec não se esqueça de dar o like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês e se você já for um inscrito aqui no canal se você quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal considera tornar-se um membro aqui do Sérgio Tec pois eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela junto com esse montão de gente bonita aqui que são os membros aqui do canal para mostrar para todo mundo o carinho e a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tec tá bom pessoal? eu posto vídeo no canal todos os dias às 11 horas da manhã e eu espero do fundo do meu coração vê-los aqui no próximo vídeo que eu vou postar aqui se Deus quiser amanhã tá bom pessoal? um abraço para todos vocês espero que vocês fiquem muito bem e eu vejo vocês daqui a pouquinho no próximo vídeo às 11 horas da manhã tchau tchau gente tchau 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 tchau